Muito boa tarde. Estamos em direto do quartel do Carme, que está encercado pelos milhares. O capitão Salgueiro, Maria Maia, fez um último, mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão. Já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que é que está a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram pelas ruas ver do perto do certo. Também vamos continuar aqui no quartel do Carme. Boa tarde.